A terra começou a ser retirada na tarde desta terça-feira. O trabalho é minucioso e foi acompanhado por técnicos e representantes da Prefeitura de Ponte Nova. O laudo emitido pelo professor Enivaldo Minetti, do Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Viçosa, atesta risco iminente de deslizamento de encosta na rua Carlos Marques, no bairro Guarapiranga. Moradores tiveram que deixar as suas casas na semana passada devido ao ritmo acelerado do deslizamento. E agora a situação realmente traz risco porque vocês vão ver a imagem aí que a situação nossa é do barranco cair e prevendo qualquer catástrofe a gente vai intervir para prevenir. Então é melhor prevenir do que remediar e a Prefeitura preocupada com isso vai fazer essa intervenção e a empresa ou a pessoa física, não sei em nome de quem que está o lote, será notificada. O secretário municipal de obras, Baltazar Antônio Chaves, afirma que o problema é antigo e que os trabalhos realizados por uma empresa no local foram embargados, sendo a mesma orientada a corrigir as falhas, o que não impediu que diversas fendas aparecessem na encosta. Inicialmente vai ser feita uma intervenção de emergência para tirar o risco que está desse barranco, desse talude para tombar em cima das residências na própria rua e depois com mais calma executar um projeto de estabilização que vai resolver definitivamente o problema desse barranco, desse talude. Os levantamentos indicam que os deslizamentos devem atingir os prédios com danos e riscos incalculáveis. A evidência de que isso pode acontecer é séria, muito pior se houver uma chuva, porque a chuva lubrifica o terreno e torna ele mais pesado e mais estável. Nós esperamos que nos próximos dois dias esse risco seja resolvido definitivamente, ou seja, que não tenha mais risco de escorregamento nem sobre a rua nem sobre as casas.